Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Hoje a ponte da feira do mutirão iria ser demolida, ela está interditada porque corre risco de desabar. O local é uma área de comércio e tem vários feirantes. Eles impediram que as máquinas trabalhassem. Houve confusão. A ponte fica na rua Itaete no mutirão e abrigava sobre ela parte dos boxes da feira mais movimentada da zona leste. Devido ao risco de desabamento, a Defesa Civil e a Seminf interditaram o local. Foi detectado que a chuva forte dos últimos tempos acabou descalçando o gabião, que é a estrutura onde apoia essa ponte. E ele muito rapidamente deslocou o peso próprio da ponte, mas o trânsito fez ela sair do lugar. Quem passa por aqui teme que a ponte desabe e concorda com a demolição. Muito acesso de muitas pessoas, tem área de muito trabalho para as pessoas. As pessoas com certeza precisam de outra ponte mais segura. Construir uma nova ponte com certeza. A passagem de carros na ponte foi proibida. Apenas os pedestres e motos continuam circulando por aqui. Os lojistas e mototaxistas foram avisados da obra, mas reclamaram. Eles querem quebrar a ponte, mas não tem prazo para entrega. Essa construção aqui que testei aqui no caso está com 11 anos e só fizeram de um lado até agora. A ponte foi construída nos anos 90 e nunca recebeu manutenção. Segundo a Seminf, ela foi feita justamente para durar anos. Mas com um período chuvoso, o risco dela desabar aumentou. E a preocupação mesmo é dos feirantes, porque depois da demolição, eles querem que seja construída imediatamente uma nova ponte provisória para que eles não fiquem no prejuízo. Durante o início dos trabalhos, houve confusão. Alguns feirantes impediram que a retroescavadeira começasse a demolição. Se eles quebraram a ponte, acabou o feirante. Se é para fazer a obra, beleza, nós estamos aqui para contribuir e para colaborar. Porém, ninguém pode também deixar massacrar os trabalhadores e pais de família que aqui estão. A demolição que era para ter começado na manhã de hoje foi adiada e a rua permanece interditada. Os condutores devem fazer o retorno pela Avenida Grande Circular. A Secretaria de Infraestrutura informou que, por enquanto, a demolição está suspensa e todos os permissionários vão ser notificados para execução da obra. O local continua com o tráfico de veículos suspenso. E desde o início deste ano, as aulas de direção nos simuladores passaram a ser obrigatórias para tirar a CNH. Apesar disso, as autoescolas da capital dizem que o valor do pacote deve continuar o mesmo. Esta candidata ainda está na metade do processo para tirar a habilitação. Por enquanto, as aulas são em um simulador. Você tem uma noção, entendeu? Uma noção de o que você vai encontrar lá fora. O trânsito na noite, na estrada, é muito bom. Aqui, se o aluno bater, não tem prejuízos. Mas a ideia é cumprir os percursos sem acidentes e de olho nas sinalizações. 70% das autoescolas de Manaus tem o equipamento. Este outro candidato já passou dessa etapa e agora está na prática. A CNH, para ele, é a esperança de conseguir um novo emprego. É um momento de crise e a gente tem que se aperfeiçoar em alguma profissão, né? Esse é o meu desejo, né? A partir de agora, todos que quiserem tirar a CNH vão precisar fazer as aulas no simulador, que voltou a ser obrigatório desde o dia 1º deste ano. A exceção são para municípios distantes, onde não tem o equipamento. Para este instrutor, o uso do simulador ajuda o aluno. O simulador, ele dá aquela realidade da aula noturna no simulador. Ele dá também a ideia de chuva, de momentos perigosos na via. Então, isso aí, querendo ou não, soma com ele. Quando ele vem para a prática mesmo, no carro, então ele já vem com aprendizado, já vem com uma didática que ele aprendeu ali naquele momento. Apesar da obrigatoriedade do uso do simulador para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, o valor não deve ser reajustado. Ainda bem, é que em cinco anos, o preço da CNH subiu mais de 100%. Um exemplo é a categoria B. Em 2011, ela custava, em média, R$ 600. Agora, pode chegar até R$ 1.400. Para você garantir uma boa qualidade, você tem que fazer investimento. Então, isso acaba acrescentando no valor das aulas e no custo final do cliente, no custo da habilitação. Esse valor é para pagar os custos da autoescola com carro, gasolina, instrutores e as taxas do DETRAN, que diz ficar com a menor parte. Quando o aluno vem tirar a primeira habilitação, ele paga para o DETRAN R$ 193. O DETRAN fica aí com R$ 89. Desses R$ 89, o DETRAN está incluído aí nesses R$ 89. A habilitação, o papel da habilitação, que é um papel moeda. Está incluído aí a impressão. Está incluído a fotografia. Está incluída a prova, a primeira prova de legislação. Além de pagar pela CNH, o aluno precisa se dedicar. O processo para tirar a carteira leva, em média, três meses, entre teoria e prática. Mas todo esse esforço vale a pena. Deus me permitiu, eu quero trabalhar como motorista. A Defensoria Pública do Estado pediu a desativação total da cadeia Raimundo Vidal Pessoa. O motivo seria a falta de infraestrutura do local, que abriga os detentos transferidos no início do ano. A repórter Priscila Gama tem mais informações. É isso mesmo. A Defensoria Pública, especializada na defesa de direitos humanos, ingressou com o pedido de interdição da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, nessa quinta-feira, na vara de execuções penais. O motivo foi por causa da estrutura da unidade, que, segundo o órgão, não possui condições mínimas para abrigar os detentos. O documento cita ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária não respeitou a quantidade de presos transferidos para conter a crise no sistema prisional. Ao invés de 250, foram transferidos para cá 281 internos. Eu volto com você no estúdio, Marcela. O período de chuvas faz aumentar os riscos de acidentes com animais peçonhentos. é que muitas áreas alagam e eles passam a aparecer com mais frequência, tanto na zona rural quanto na área urbana. José Genival foi socorrido pelo SAMU. Levou uma picada de cobra enquanto trabalhava no roçado no careiro da Várzea. Foi muito rápido? Foi rapidinho. Você estava fazendo o quê? Roçando. Ele começou a sentir os sintomas seis horas depois. A parda é cheia, que está enchendo, as cobras estão tudo para a beira. Casos como o do Genival têm mais chances de acontecer nessa época, tanto na zona rural quanto na capital. As chuvas aumentam os riscos de acidentes com animais peçonhentos. Ano passado, a Fundação de Medicina Tropical registrou 150 casos. Só uma pessoa morreu. Os principais acidentes ocorridos com esses animais são causados por serpentes, na sua grande maioria, na sua quase totalidade. Mas há acidentes também causados por escorpiões, por aranhas e por lagartas. Na área urbana, os casos mais comuns acontecem perto de onde tem lixo acumulado. O João Pedro já viu cobra por aqui. Um pouco grande, ela era pintada de preto. Os animais peçonhentos são uma preocupação para a dona Raimunda nessa época. O talagado sempre aparece, é caracol, é tudo, é cobra, tem tudo aí embaixo quando tem. A orientação dos médicos, caso um acidente aconteça, é procurar assistência especializada. O profissional de saúde vai identificar se se trata realmente de um acidente em que ocorreu a intoxicação e vai encaminhar para a unidade de referência, um local onde possa ser utilizado o soro antiveneno, que deve ser o mais rápido e o mais específico possível. Além disso, o recomendado é não colocar nada em cima da área afetada, mantê-la ventilada e limpa. Em Parintins, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do ex-prefeito Alexandre da Carbras. Ele e quatro assessores teriam levado alguns materiais que pertenciam à sede da prefeitura, quando deixaram os cargos. A primeira casa visitada pelos policiais foi a do ex-prefeito Alexandre da Carbras, no bairro de Javieira, na zona leste da cidade, onde fizeram a apreensão de várias caixas contendo documentos. Depois, a polícia cumpriu o restante dos mandados em mais quatro residências de antigo auxiliares de Carbras. O pedido de busca e apreensão foi feito pela procuradora-geral do município, Ana Cleia Garcia. A transição não ocorreu. Quando ocorreu, nós detectamos, as secretarias detectaram o sumiço desse material, nós tomamos as providências. Todo o material apreendido durante o cumprimento dos cinco mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Parintins, determinados pelo juiz Fábio César Olinto de Souza, foram trazidos aqui para o Fórum Vidal Pessoa. A última apreensão aconteceu por volta do meio-dia. Foram apreendidos caixas de documentos, computadores, monitores, um triturador de papel, notebooks e outros pertences da Prefeitura Municipal. O cumprimento dos mandados foi comandado pelo capitão Magno Jutz, subcomandante da PM Parintins. Foi encontrado aí o material que era requisitado. Eu não tenho como entrar em maiores detalhes no que diz respeito à documentação, porque nem sei se se trata de documentação ou não. Foram encontrados vários tipos de papéis, material de expediente. O prefeito Alexandre da Carbras não foi encontrado para falar sobre a decisão da Justiça. Os demais envolvidos também preferiram não falar. Uma comissão formada por técnicos do Ministério Público Estadual e da Procuradoria-Geral do município iniciaram hoje mesmo a análise dos documentos aprendidos. E um amazonense apaixonado por matemática foi um dos 77 estudantes do Brasil inteiro a tirar nota mil na redação do Enem. Para os alunos, a redação é a parte mais difícil na prova do Enem, mas Kelvin tirou de letra. Com a preparação da escola, eu acabei saindo muito bem, por causa que, além de ir preparar para o PSC, eu também tenho que estudar a edação da escola. Em todo o Brasil, 77 pessoas conseguiram tirar nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. E no Amazonas, ele foi o único. E olha que a matéria favorita dele é a matemática. Nela, tirou 880 pontos. Nem eu esperava, né? Eu sabia que ele era um resultado, mas não tão bom assim como ele foi. Com essa pontuação, ele conseguiria fazer faculdade em qualquer instituição do Brasil. Foi a nota máxima. Mas ele decidiu ficar em Manaus, porque passou também no PSC da UFAM e vai fazer a faculdade que sempre sonhou, Sistema de Informação. Desde pequeno, né? Quando eu ganhei meu computador, eu já fui mostrando maestria para mexer nele. E acabei gostando. Além de ser muito bom naquilo, né? Acabei gostando e sempre quis trabalhar nessa área de TI, nessa área de computação. A mãe dele não esconde o orgulho que sente do filho. Na verdade, eu não consigo descrever, né? Eu só sei do tamanho. É uma imensidão para mim. Kelvin é um exemplo para a garotada. E como o caminho é a leitura, o melhor mesmo é começar cedo. Nessa instituição de ensino, com 3 anos de idade, as crianças já são incentivadas. Maria Rita também estuda aqui. E com apenas 11 anos, leu mais de 30 livros e já pensa no Enem. Eu não conseguia escrever as palavras certinho, os acentos. A leitura é o caminho mais curto para escrever bem. E quem sabe assim, tirar nota mil em redação, como Kelvin fez. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.